O que aconteceu ontem em Brasília com o presidente Bolsonaro? Foi algo trágico, algo ofensivo ao povo brasileiro. A gente fica imaginando agora o que o nosso presidente pensa, o que ele é realmente. Bem, nós sabemos que a família dele, a base política dele e dos filhos é o Rio de Janeiro. Um Estado que está pagando muito caro pela omissão dos seus políticos mais honestos e pela ação predatória do crime organizado, de todos os crimes possíveis e imagináveis em torno da administração pública. A quantidade de casos no litoral brasileiro era previsível. Carnaval, turismo, aeroportos gigantescos. E as sérias, né? A distração das sérias. Mas logo que esse vírus carnavalesco apareceu com vigor no Brasil, a coisa começou a assustar. E agora a gente sabe que já antes disso, ele já fazia vítimas em São Paulo, principalmente, num hospital lá, o nome é de Santa. O presidente Jair Bolsonaro, ou ele é muito mal aconselhado, muito mal orientado, que eu imagino que seja a principal razão para ele fazer o que faz. Mas, afinal, ele não tinha experiência nenhuma de comandar nem tropa, né? Apesar de ter sido militar, de repente virou presidente do Brasil. Uma reação natural a tudo que acontecia e que a mídia mostrava com detalhes ao povo. Ele assumiu com uma tremenda responsabilidade. E no começo ele encantou. A gente que mora em Curitiba, a cidade onde o o ministro Heleno nasceu três anos antes de mim. É mais novo do que eu. e o Estado, e o Estado, Jair Sérgio Moro, da Lava Jato, onde tudo, ganhou corpo, graças ao impulso que operações anteriores deram, a partir do Mensalão. É o que nós vimos. gente aparentemente boa, competente, no caso do Jair Sérgio Moro, nós não tínhamos dúvida alguma. Ficamos felizes até. Eu, particularmente, gostei muito da Michele, né, Bolsonaro, que mostrou uma dedicação muito grande as pessoas surdas, uso da Libras, da intérprete, que até imaginava que o presidente Bolsonaro seria regulamentado e regulamentado o uso e estaria em todas as emissoras de televisão. Isso ainda não aconteceu. mas, e daí? Né? A semana passada foi terrível. Assustadora, né? E aí? Qual foi o resultado disso tudo? Aqui até coloquei um cronograma do coronavírus pra ninguém duvidar que ele não era novidade. E daí? Em vez da gente avançar, parece que nós regredimos. Ministro da Saúde, Taish, acho que é essa a pronúncia do nome dele, parece um robô ali. Fá, pá, vou, vou ver, vamos fazer. Poxa, ação do meio da tempestade. Ministro da Justiça, dizer o que dele, né? É por isso que a gente se pergunta, né? Quem é o mentor intelectual? Quem são os mentores intelectuais do nosso presidente? E por que ele age dessa maneira? É difícil de entender, gente. Muito difícil.